Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo, mais um vídeo de floteiro aqui depois desse breviado que a gente teve no canal e aí isso aconteceu por alguns problemas técnicos que eu tive aqui, algum problema de áudio e também porque eu estou envolvido alguns projetos e aí, semana de entrega, aquela coisa toda foi aquela correria, mas está tudo dando certo Bom, com relação ao áudio, a gente tentou resolver, não sei se ficou muito bom essa é uma experiência nova que a gente está fazendo aqui porque a nossa forma de gravar anterior não está funcionando, tá certo? eu espero que isso nos traga experiência e que vocês possam curtir o conteúdo então hoje a gente vai estar trabalhando os layouts do Flutter a gente vai estar falando especificamente dos widgets raw e column, tá bom? e eu sei, eu estou olhando para você aqui, eu sei que você não está inscrito nesse canal eu sei que você assiste, que você até curte os vídeos, mas que você não está inscrito 80% das pessoas que assistem os meus vídeos não estão inscritas no canal e eu peço essa ajuda a você, porque é muito importante para a gente ainda mais para a gente que está começando agora, um canal pequeno tentando trazer um conteúdo relevante, se inscreve aí, deixa o gostei e compartilha você entendeu, velho? bom, e como eu já falei, hoje a gente vai estar vendo aqui raw e column, ou seja, linhas e colunas que são widgets que vão te ajudar a construir muitos, mas muitos layouts mesmo, certo? a maioria dos layouts que você vê pode muito bem, muito facilmente ser construído com esses dois widgets, tá claro? com outros também, mas estou falando da montagem ali da tela o layout em si, como as coisas se dispõem geralmente, né, tem alguma coisa de coluna e linha aplicada ali tá bom? inclusive, eu vou deixar na descrição aqui um link do Flutter foi a primeira vez, eu lembro como se fosse hoje ontem, na verdade que foi a primeira vez que eu fiz um layout em Flutter a primeira vez que eu fiz uma tela em Flutter foi uma tela lá que ele tem uma foto eu vou encontrar esse link e colocar aqui que é justamente na própria documentação mostrando como você faz as telas e é basicamente isso, a composição é basicamente essa linhas e colunas bom, e hoje a gente vai fazer algumas demonstrações de como esses widgets funcionam e no final eu pretendo mostrar a vocês um exemplo de utilização desses widgets para montar um formuláriozinho bem simples, tá bom? e a gente vai começar aqui falando sobre a coluna você pode ver que eu tenho um app aqui bem simples tá aqui no nosso simulador que ele tem só uma caixa vermelha no meio essa caixa vermelha, pessoal é um widget criado pela gente aqui basicamente ela é um container com tamanho determinado e que recebe um valor e coloca dentro da caixa é por isso que ela tem esse aspecto aqui tá bom? a gente vai estar trabalhando aqui as colunas primeiro e depois as linhas, né? só que como eles são parecidos a gente vai ver que o conteúdo aqui vai ser análogo um ao outro então pessoal, a nossa aplicativa aqui é bem simples a nossa home, nós temos um scaffold com um app bar e eu vou começar aqui trocando tirando aqui esse center com o redbox e colocando o nosso widget que a gente vai estar utilizando aqui que é o column e a gente vai começar a explicação sobre ele a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o column é que ele recebe mais de um filho diferente de alguns widgets, na verdade que recebem um filho só ele pode receber mais de um então aqui ao invés de child, simplesmente a gente vai ter um children e aí vai ser uma lista de widgets aí o que ele vai fazer? vai dispor todos esses widgets em coluna então se eu vier aqui e colocar o nosso redbox de novo, tá? ele vai colocar esse e aí eu vou colocando outros aqui só pra gente ver a disposição então quando eu salvar veja que ele já dispôs aqui os nossos widgets em coluna um abaixo do outro o que é bem legal de você perceber é que isso é um layout bastante usado se você prestar atenção no formulário de login, por exemplo ele é basicamente uma coluna com vários widgets então você tem primeiro geralmente a logo ali então seria esse redbox 1 aí você tem ali o primeiro campo de login redbox 2 tem o segundo campo ali que é o da senha aí seria o redbox 3 digamos que a gente tivesse um botão com redbox 4 então você já viu aí que é bem simples fazer um formato de login só usando o column e aí com o text shield e as imagens, claro, tá? mas a disposição ela é basicamente uma coluna e aí pessoal vale a gente observar aqui que um column ele não vai ter scroll, tá? então se em determinado momento a sua quantidade de itens ultrapassar ali a tela ele vai dar aquele overflow ele vai dar um errinho ele não vai ter aquela barra de rolagem e aí geralmente você coloca isso dentro de um widget que tem scroll então você coloca dentro de um single child scroll view ou algo do tipo tá bom? no exemplo final a gente vai fazer algo parecido com isso e eu explico melhor então pessoal como a gente já viu a propriedade children a gente já viu pra que ela serve pra colocar os widgets em coluna então eu vou colocando aqui outros widgets que eu quiser tá? a gente vai ver agora os outros atributos e vamos começar aqui pelo vertical direction essa propriedade pessoal ela define a ordem dos elementos ela muda um pouquinho aqui a ordenação se você manja de CSS você vai lembrar lá que ela é mais ou menos como flex direction só que ela é um pouquinho diferente ela é ligeiramente diferente aqui então a gente por padrão aqui no column ela vai ter o vertical direction down então se eu colocar aqui down ela não muda nada permanece da mesma forma porém quando eu coloco up aqui ela já tem essa variação ela começa do quarto você vê que eu tenho um, dois, três, quatro e aqui ela começa quatro, três, dois, um e ela já inverte entendeu? ela inverte ao invés dele ficar lá no top ela fica embaixo isso muda um pouquinho a perspectiva aqui mas as mesmas propriedades que você vai estar utilizando pra ordenar quando ela tem padrão é as mesmas que você vai estar utilizando quando você muda aqui a direção e a gente vai ver cada uma delas aqui então por hora eu vou comentar e a gente vai ver uma outra propriedade aqui depois a gente volta pra mexer no vertical direction a gente tem aqui a propriedade main axis alignment e a propriedade também cross axis alignment vamos ver cada uma aqui a propriedade main axis alignment ela vai alinhar aqui os nossos itens da coluna na vertical aí eu vou colocar um asterisco aqui a gente vai ver porque tem esse asterisco lá no final eu vou explicar porque que é assim que funciona então a gente tem esse atributo esse atributo aqui e ele recebe um main axis o Flutter é maravilhoso porque as coisas são bem explicadas então é um main axis alignment ele recebe um main axis alignment tinha errado aqui vou tirar esse max aqui main axis alignment então no main axis alignment pessoal eu tenho aqui algumas possibilidades de uso e aí a gente vai ver aqui primeiro o center tá bom o center pessoal ele alinha os cílios ao centro lembra que eu falei que ele vai estar alinhando na vertical então veja ele estava lá no topo lá em cima mesmo só que aí ele foi e alinhou agora ao centro então a gente está no centro da aplicação os itens da nossa coluna imagine a coluna sendo toda a altura do nosso app aqui tá bom um outro que a gente vai ter aqui pessoal é o end tá que ele vai colocar as coisas tudo no final então ele colocou lá pra baixo veja que ele é bem parecido com o que a gente fez com o vertical direction mas não é a mesma coisa eu vou já explicar a gente tem também o start que vai colocar no início que é o padrão que é o começo e a gente tem uns outros aqui que são bem especiais a gente tem o space around e o space around ele faz uma coisa bem bacana aqui ele vai colocar entre os filhos um espaço uniforme veja que entre os filhos o espaço é o mesmo e a metade desse espaço ele faz um cálculo aí ele coloca antes do primeiro aqui em cima e depois do último então ele tem espaço entre os filhos uniformemente e aí tem um espacinho entre o primeiro e o último elemento a gente tem depois do espacinho o space between e esse space between ele faz o espaçamento justamente entre os filhos então ele separa o máximo que ele consegue entre os filhos e por fim a gente tem o space evenly que vai fazer tanto entre os filhos quanto com as extremidades um espaçamento uniforme e agora pessoal a gente tem o cross axis alignment que diferente do main axis ele vai fazer o alinhamento aqui na horizontal e mais uma vez vou colocar um asterisco a gente vai fazer aqui um cross axis alignment e ele é bem parecido com o main axis ele tem só as propriedades um pouco diferentes veja que ele vai ter aqui se eu colocar cross axis alignment e ponto aqui e dar um control espaço ele tem umas propriedades aqui ele já não tem space evenly space between vamos ver se vale o funcionamento vamos colocar aqui o center então a ideia é que ele vá para o centro da aplicação então pessoal eu coloquei o center aqui mas ele não foi ele não foi para o centro e aí eu fui verificar o que foi que houve bom a nossa coluna ela está ocupando só esse espacinho aqui esse espacinho que está azul tá bom para fins didáticos pessoal eu coloquei isso dentro de um container e eu vou colocar aqui agora uma largura que seja do tamanho da tela para a gente entender o funcionamento do widget tá bom isso aqui não vai estragar nada o nosso aprendizado sobre o widget column beleza então pronto eu aumentei aqui o tamanho coloquei o tamanho da tela vou tirar esse azul agora e agora a gente viu que ele foi para o centro tá bom então agora sim quando a gente colocou um process alignment a gente alinhou horizontalmente os nossos itens ao centro tá bom vou colocar start ele vai para o começo que era onde ele estava antes tá a gente vê também consegue observar aqui que o default do column é colocar no centro a gente consegue verificar isso tirando aqui a definição do process alignment a gente tem também o end tá bom a gente consegue definir aqui o end e aí ele vai lá para o final e a gente tem um tipo aqui bem legal e bem especial que é o stretch e aí o que é que o stretch faz ele faz com que os filhos do column eles ocupem 100% do eixo horizontal tá então veja que eles cresceram aí tem uns paddings aqui mas eles cresceram o máximo que eles conseguiram aí na horizontal tá bom e aí a gente vai ver aqui agora voltando aqui para o vertical direction se eu colocar aqui um up as coisas elas funcionam um pouco diferentes tá coloquei aqui um space evenly e o space evenly especificamente vai funcionar igual em alguns casos mas se eu colocar aqui por exemplo um end veja que ao invés dele dar para baixo como ele foi na primeira vez ele vai para cima porque você inverteu aqui a perspectiva tá então se você quiser colocar lá para baixo tem que colocar um start porque a direção dele está diferente tá bom ele fez só essa inversão queria só mostrar isso aqui para vocês tá existem outros atributos também aqui que talvez você queira ver como baseline não vou estar explicando aqui é um pouco mais é um pouco diferente ele e também eu não vejo muito uso nunca vi ninguém usando ele muito tá bom mas você pode ver na documentação vou deixar na descrição os links bom pessoal agora eu estou explicando os asteriscos que foram colocados durante a explicação do main x alignment e do cross x alignment tá se a gente der uma olhada aqui no bigot raw se eu trocar aqui de coluna para linha tá bom a gente vai ver que ele vai mudar um pouco o aspecto veja que ele que ele manteve os itens só que ele mudou agora ele colocou todos em linha vou remover isso aqui só um momento tá a gente vai ver como foi que ficou então se a gente observar aqui bem direitinho a gente vai ver que o bigot raw ele tem as mesmas propriedades basicamente lá da coluna tá com algumas diferenças mas as principais vão ser aqui as mesmas e a gente vai trabalhar aqui no main x alignment e no cross x alignment tá você vê que se eu fizer aqui um main x alignment ele vai dar esse mesmo problema que deu lá na coluna e eu vou fazer aqui de novo um ajuste só pra gente não sem perca de didática pra gente ver o funcionamento do widget tá então ó é quando eu salvar aqui ele vai colocar lá no final porque o que eu tô dizendo é veja que a diferença tá é quando eu coloquei no main ele alinhou na horizontal quando eu coloquei no cross ele alinhou na vertical totalmente diferente do que foi na coluna e aqui pessoal a gente tem que se apegar na verdade ao nome da propriedade imagina o seu aplicativo como um eixo x e y sendo o eixo y a vertical e o eixo x a horizontal daqui do canto superior esquerdo né saindo esses dois eixos tá e aqui pessoal o alinhamento que ele faz ele leva em consideração o eixo principal e o eixo transversal ou eixo cruz então perceba lá na coluna o eixo principal pessoal é o eixo vertical é o eixo y tá então quando eu vou alinhar no main x alignment eu estou alinhando o eixo principal ou seja na vertical é por isso que ele alinha os itens ali na vertical e o eixo que cruza é o eixo x tá bom então lá na coluna quando eu utilizar o cross x alignment ele vai alinhar no eixo que cruza que é horizontal na linha é totalmente diferente porque a perspectiva é outra o eixo principal agora é horizontal logo o eixo que cruza vai ser vertical tá bom e as mesmas propriedades que você tem lá na coluna você tem aqui pra linha tá então quando eu coloco aqui o stretch você vê que ele vai crescer né da mesma forma que lá ele ele colocou no eixo que cruza o máximo é que ele coloca também o máximo ou seja na vertical ele fica desse tamanho bom pessoal e pra finalizar eu espero que não tenha ficado muito confuso esses widgets eles são muito importantes porque você vai fazer muitos leotes com eles a gente vai ver aqui um exemplo bem simples tá não é não é uma recomendação de desenvolvimento foi justamente pra seridade que a gente fez esse formulário aqui então a gente tem uma página aqui né o my form page veja aqui como que tá a nossa página a gente tem um formuláriozinho simples aí tem um nome e-mail e nascimento que seria aqui dia aí mês e ano tá então vou até colocar aqui pra gente não se confundir então então basicamente a gente tem dois campos ali um nome e-mail e aqui a gente tem três campos na horizontal um ao lado do outro e você já pode imaginar como que você dispôr isso aqui usando linhas e colunas tá se a gente for ver o código desse widget aqui a gente vai ver que na verdade ele é bem simples tá bom então basicamente pessoal a gente tem aqui uma página normal com o scaffold temos um single child screw view que vai fazer a rolagem porque na coluna nem na linha a gente tem então você tem que estar utilizando esses widgets aqui pra poder fazer a rolagem lá e o scroll da sua aplicação tá pra não quebrar basicamente a composição do nosso formulário pessoal ela vem com containers que dentro tem coluna então o primeiro filho aqui do single vai ser uma coluna porque eu vou dispor todos esses itens em uma vertical na coluna vertical tá e cada container desse pessoal ele vai formar um campo desse aqui tá então por exemplo eu tenho aqui dentro do container eu tenho uma outra coluna tá você vê aí a mistura das widgets por que que eu tenho outra coluna porque eu vou colocar em cima o texto e embaixo o campo tá então eu tenho outra coluna com a informação aqui do texto do campo o detalhe aqui é pro process alignment eu coloquei pro início porque se isso aqui for removido ele vai colocar o texto no centro tá então a gente coloca aqui o start pra ele poder fazer direitinho o mesmo vale pro campo de e-mail a mudança que a gente vai ter aqui é só agora no campo de nascimento tá bom a gente tem mais um container que tem uma coluna agora tá e aí a gente nessa coluna a gente tem filhos então eu vou colocar primeiro o texto que seria a label então tá aqui ó nascimento só que ao invés de eu ter aqui já o text field eu tenho uma linha com os text field porque eu quero colocar eles na horizontal tá bom então eu coloquei a linha aqui e eu coloquei aqui dentro de uma expanded que é um outro widget o nosso text form field tá bom eu vou deixar links na descrição sobre esses outros widgets que não foram explicados nesse vídeo mas basicamente aqui ele vai tentar expandir o nosso campo tá certo que ele faz esse efeito e por fim pessoal eu coloquei aqui mais um container agora só que com um botão um raised button que é esse botão aqui tá e por que que eu tive que colocar lá em cima aqui ó se você for ver a gente tem um cross-exalignment trash isso porque quando eu coloco o raised button ele só fica desse tamanhozinho então ele é o tamanho dele tá eu poderia deixar assim mas eu queria que ele ocupasse 100% da minha horizontal então eu coloquei aqui o stress e ele faz com que ele acompanhe o mesmo acontecer com esses containers também tá eles já estão na verdade ocupando esse espaço todo e aí a gente fez um formulário bem simples tá essa aqui talvez não seja a melhor abordagem para um formulário porque esses labels você pode estar colocando aqui dentro pode colocar um decoration no input mas enfim isso aqui é só uma demonstração de como esses widgets eles são muito muito úteis para montar layout tá bom então por esse vídeo é isso pessoal espero que vocês tenham gostado espero que você se inscreva deixe seu like compartilhe com quem tem interesse haverão muitos e muitos mais vídeos de flutter aqui no canal e eu espero que você esteja presente para a gente aprender bastante então eu vejo vocês no próximo vídeo até mais tchau 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 tchau